Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Dormiram bem, líderes do campeonato brasileiro? Hoje vai ser o dia pra secar ali Palmeiras, vai ser o dia pra secar Red Bull Bragantino. Vamos ver se finalmente o São Paulo acorda na competição e tira os pontinhos do Red Bull. Mas o Atlético chega num ponto na competição ali que a gente sempre fala das oito primeiras partidas, né? Que são partidas extremamente significativas pra um time que quer bregar no campeonato. É uma frase que vem até do Guardiola. Um campeonato se ganha nas últimas oito partidas, mas se perde nas oito primeiras. E eu acho que o Atlético não perdeu. O Atlético joga oito jogos, se mantém ali na parte de cima da tabela, se mantém bem colocado. Líder da competição, time que menos perdeu pontos, melhor saldo de gol. Então a gente vê uma estratégia muito bem definida e bem executada nesse começo de campeonato. Começo de campeonato que tem algumas surpresas na competição, normal. Em todo começo de campeonato brasileiro a gente vê algumas situações acontecendo e apontando times que não necessariamente vão brigar lá até o fim. Mas eu vejo que o Atlético vem num momento muito sustentado. Não tem argumento pra achar que o Atlético vai cair. O Atlético pode cair. Não cair de divisão, cair de rendimento. Disputar um G6, ficar numa zona de sul-americana, pode acontecer. A gente não sabe se no próximo jogo contra o Santos a gente vai perder o Vitinho machucado e tal. Mas hoje, o que eu vejo dentro de campo e o que eu vejo no campeonato brasileiro em questão de disputa, não tem argumento pra se basear no seguinte fato. O Atlético vai cair de rendimento. É um Atlético forte na defesa. É um Atlético que cada vez marca mais gols. É um Atlético que tem a maioria dos seus jogadores em alto. É um Atlético que tem reposição. É um Atlético que vai se reforçar. E eu sei que vai se reforçar. Então a gente começa a olhar pra um campeonato brasileiro, que eu acredito que deve ser o foco do Atlético pro restante da temporada, com muita esperança. Mas vamos falar desse Atlético e Fortaleza, mas um belíssimo jogo. Talvez o melhor jogo em questão de partida que a gente tenha feito no campeonato. porque teve o jogo contra o Grêmio, aí teve a goleada contra o Fluminense, uma goleada que pode encher mais os olhos. Mas em questão de um jogo disputado, de um treinador pensar isso, o treinador dar outra resposta, é taticamente muito interessante. O que mostra também o mérito da nossa comissão técnica. A gente pegou um treinador extremamente inteligente, um treinador que vem conseguindo motivar essa equipe. O Thiago Helena era pra ser poupado e não foi, porque queria jogar. Sabe? O Atlético, mais uma vez, conseguiu fazer algo muito importante no Campeonato Brasileiro. Ele minimizou a qualidade dos adversários, a qualidade do Fortaleza, que até incomodou com o Crispim, mas, por exemplo, o lado direito dos caras não funcionou com o Pikachu. O Pikachu ficou perdido, não sabia se marcava Vitinho, não sabia se marcava Abner, o Tinga não sabia se era lateral, se era zagueiro. E a gente conseguiu se desenvolver muito bem a partir desse lado esquerdo, sabe? E a gente tem que ter na cabeça um ponto que é muito importante. A partir do momento que a gente volta a jogar com dois zagueiros, a gente não tem mais os laterais agudos. E a gente precisa entender essa mudança de posicionamento. Abner e Marcinho agora não vão ser dois flechas, mas vão ser dois jogadores que constroem o jogo muito bem. E para o desempenho do Vitinho estar sendo o desempenho que vem acontecendo, e também no lado direito com o Nicão e com o Marcinho, muito depende dessa primeira construção eficiente. E eu acho que os laterais, eles vêm qualificando também a nossa transição. O Atlético chega mais fácil, o Atlético chega mais limpo no campo de ataque. O Atlético é uma equipe que vem solucionando algumas questões. A recomposição pelo lado direito melhorou em algum momento. Você tem a saída de bola melhorando. Pressão alta, cara. O Atlético está pressionando em cima. Quanto tempo a gente não pediu para o Atlético ocupar, incomodar a saída de bola dos caras? E realmente vem incomodando. Então é um Atlético em evolução. É um Atlético que vai sofrer duas perdas inconsideráveis, Abner e Santos. Mas eu confio no elenco, eu confio nos goleiros que tem aí. Eu confio também no Nicolás e no Azevedo. Mas é um time que é difícil não se empolgar. Porque a gente tenta não se empolgar na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, mas na sétima vitória fica bem difícil na sexta vitória, sei lá. Mas vamos falar especificamente do jogo. Vou passar a minha impressão de todos os jogadores para vocês. E a gente vai chegar num denominador comum de quem foi o destaque da partida no final. Começar com o Santos. O Santos que não teve muito trabalho debaixo das traves, saiu bem do gol, voltou a mostrar uma segurança. Acho que o gol foi zero responsabilidade dele. Acho que seria até uma má vontade pelas falhas recentes a gente credenciar qualquer tipo de situação no gol a uma falha do Santos. Então, acho que não precisa abordar esse tipo de situação. Acho que a atuação do Marcinho pode ter parecido pior do que ela realmente foi. O Marcinho, em vários momentos, sofreu com o Lucas Crispim. O lado esquerdo do Fortaleza foi o lado mais forte. E acho que foi o lado mais forte com méritos. Foi muito boa a partida do Lucas Crispim. A gente tem que lembrar que a gente jogou contra um adversário. A gente tinha alguém ali do outro lado, sabe? Então, naturalmente, a gente ia sofrer em algumas situações. E o Marcinho acabou sofrendo, mas muito pela falta de proteção. O Nicão tem essa dificuldade de recomposição. Tanto que quando o Antônio muda, ele bota o Eric e o Cittadini realmente para se sustentar mais esse lado direito. Para que o Atlético sofra menos por esse lado direito. E mesmo assim, a gente acaba tomando um gol que teve origem ali naquele lado. O lado direito da defesa do Atlético, o lado esquerdo do ataque do Fortaleza. Então, acho que a atuação do Marcinho foi ok. A dupla de zaga, pô, Pedro Henrique impacável, assim. Jogou muito implacável, implacável, implacável. Jogou muito. Ganhou todas no alto. O Thiago Heleno também muito bem. É que o Thiago, ele já tem um nível tão bom de atuação. Já vem jogando tanto, há tanto tempo, que a gente fica... A gente fica um pouco assustado, assim, quando ele faz partidas normais. Mas vem sendo uma peça extremamente relevante nosso querido Thiago Heleno. Até para dar uma orientação ali para o Pedro e tal. Teve a entrada do Zé, que eu não acho que foi extremamente fundamental. O Fortaleza já vinha chegando pouco. O Fortaleza fez o gol, mas vinha chegando pouco. Então, acho que isso é um ponto importante a ser destacado, sabe? Aí, na zaga, foi mais ou menos assim. Gostei muito da partida do Abner construindo, tendo esse primeiro passe, incomodando o Pikachu, se defendendo. O lado direito do ataque do Fortaleza, que costuma ser muito agressivo, muito eficiente, não conseguiu se criar. Aí, indo para o meio campo, mais uma boa partida do Richard, interceptando, dando assistência para a finalização, desarmando, pressionando. Foi um dos nossos grandes responsáveis pelo Atlético pressionar tão bem durante o jogo. Então, o Richard vem numa evolução gigantesca, um dos melhores volantes do campeonato. Precisa ser exaltado. Christian, outro. Fez um primeiro tempo mais discreto. Acho que aumentam os pedidos de Léo Cittadini no time titular, mas também foi bem, saindo da pressão, invertendo o jogo. Quase marcou um golaço no contra-ataque do Atlético. Então, a gente já falou da galera de trás, né? A gente já falou da galera que dá segurança, dá sustentação. Agora, vamos falar do quarteto ofensivo. A gente fez vídeo falando sobre esse quarteto ofensivo ao longo da semana, antes desse jogo contra o Fortaleza. Eu acho que eles não podiam dar uma resposta melhor, né? Você teve duas assistências do Vitinho, gol do Teranj, e participou do lance também, gol do Babi. Você teve o Nicão sendo uma peça importante para prender bola, para dinamizar ali no campo de ataque. Em alguns momentos, dava assistência para a finalização, dava pré-assistência, acelerava, desacelerava. O Nicão muito importante. E a gente já vê um desenho ali de um quadrado que vem se encaixando. Vai ser muito complicado achar um substituto para o Nicão porque ele é uma peça muito única. Ele é agressivo e ele é criativo e ele finaliza e ele tira os passes que ninguém imagina, tira os coelhos da cartola. Vai ser muito complicado achar esse substituto do Nicão. Eu ainda estou na fé que a diretoria do Atlético vai arranjar uma solução para manter esse profissional motivado e assinar essa renovação porque é um jogador muito bom. Criou várias situações de gol. Jogador importante. Precisa melhorar a sua recomposição, mas ninguém é perfeito. Do outro lado, você teve um Vitinho que vem flutuando por dentro, vem aumentando muito o número de acertos de passe. Tem como ser no lado esquerdo o Abner como seu fiel aliado. Deu assistência jogando por fora o lance do Terence. deu assistência jogando por dentro o gol do Babi. Então vem mostrando um crescimento, um amadurecimento, uma evolução muito grande e merece ser exaltado. Babi outro, movimentação, roubada de bola, tentando dar dinâmica, saindo da área a todo momento. Mais um jogo que o Babi joga mais fora da área do que dentro da área apesar do gol. E mesmo assim foi melhor jogando fora da área e merece ser exaltado. Então jogador de um nível gigantesco. Mostra como o Atlético acertou no mercado de transferências. E agora o destaque da partida. Acho que não tem como ser diferente. A galera que entrou no vídeo certamente já veio com o nome do Terence. E merece sim ser exaltado. Um nome que porra, cara, é dinâmico, é criativo, entra na área para finalizar, volta para buscar jogo. Acham os passes, cara. Teve uma finalização do Babi no final do primeiro tempo, se eu não me engano, que ele só dá uma cavadinha por cima da defesa, é um jogador diferente. É um dos melhores meio campistas do futebol brasileiro nesse começo de brasileiro. Em gringo, cara, pode falar do Arrascaeta, outro uruguaio que vai voltar e que está com a seleção, mas está jogando mais que Benítez no São Paulo, está jogando mais que qualquer um no Santos, está jogando mais que qualquer um no Corinthians. Sabe? Acho que a gente pode ter uma comparação ali com os meios do Palmeiras, o Veiga e a Scarpa vêm muito bem, mas certamente um dos melhores jogadores do Atlético nesse começo de brasileiro, isso sem dúvida. Vamos trazer alguns números aqui do Terence para justificar essa boa fase e porque também foi o destaque da partida. Primeiro em participações em gols no Atlético, já tem cinco participações em gols. Assistência contra a América, assistência contra a Juventude, gol contra a Bahia, gol contra a Fortaleza e assistência contra... Está faltando uma assistência que eu esqueci. teve assistência dele contra o Fluminense? Confesso que eu não lembro. Aí teve o primeiro em minutos para participar de gols, o cara precisa de 81 minutos para participar de gols, primeiro em passes decisivos, 15, primeiros em dribles certos, 10, primeiros em acertos de drible, 83%, segundo em acertos no cruzamento, 50%. Então o jogador que ele traz agressividade por essa participação em gol, por questão de entrar na área e finalizar, criatividade, é um jogador muito efetivo. A gente sente a diferença do Terence quando ele está em campo, sabe? É um jogador que realmente agrega muito, entrega muito. Então para mim, mais uma vez, foi o destaque da partida, merece ser exaltado. A gente está vendo como seus companheiros vêm sendo potencializados a partir da sua entrada, a partir do momento que vira titular desse time do Atlético. Então o jogador é assim que... Diretoria, parabéns. Antônio está utilizando ele muito bem e merece sim ser exaltado. Terence, Zudu. Tamo junto, meu criado. Criado. Tchau.